Meu nome é Tawani Cardoso e eu tenho 27 anos e eu sou nascida no ano de 1990. Eu acho legal falar isso porque no dia 26 de agosto de 2016, eu digo que eu comemoro um novo aniversário. Por quê? Porque foi nesse dia que a minha vida verdadeiramente começou. Foi no dia que eu entrei às portas da ISG. Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu sou técnica de enfermagem e eu sou fisioterapeuta, mas eu não atuo como fisioterapeuta. Eu atuo só como técnica. Eu sou filha de pai e mãe divorciados e eu já perdi uma irmã. E dois anos depois eu perdi o meu noivo, então tecnicamente eu já sou viúva. Eu sou filha de um pai omisso, então eu tenho um pai distante. E tudo isso me machucava muito. Eu vim de uma vida de uma balada intensa, eu vim de uma vida normal, com vícios, bebidas, baladas e gastos exagerados. Eu vim de uma vida totalmente destruída, onde tudo que eu ganhava eu não sabia pra onde ir, eu não sabia aplicar o meu dinheiro. Tudo que eu tinha era uma ronda bis, com um documento atrasado e era a vida que eu levava. Todo meu salário ia em roupa, sapato, bebidas e cigarros. E eu achava essa vida um máximo. Só que todo dia quando eu chegava na minha casa eu chorava muito, porque eu vim de uma família evangélica. E eu tinha muitas dores dentro de mim, eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas feridas. Eu tinha cometido muitos erros na minha vida e todos os dias o inimigo se levantava pra jogar eles na minha cara. E eu achava que não tinha jeito nenhum pra mim. Por várias vezes eu pensei em tirar a minha vida. Já sofri inúmeras tentativas de homicídio, que eu nunca pude contar pra ninguém, porque ela veio de pessoas muito próximas. E eu fui livrada, porque eu precisava estar aqui hoje pra testemunhar. Eu perdi muitas coisas na minha vida, tanto fisicamente, espiritualmente. E quando eu cheguei na ISG, eu vivia sozinha, eu já morava sozinha, eu não tinha um relacionamento com a minha família, eu era totalmente distante. Eu não tinha pai, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha referências, eu não tinha uma perspectiva de vida. E as pessoas olhavam pra mim e achavam o máximo, porque eu sou funcionária pública, porque eu já tinha uma faculdade. Mas elas não sabiam que dentro de mim eu não tinha vida nenhuma. Eu estava destruída e todos os dias eu pedia pra Deus me levar dessa terra, porque eu não queria mais ficar aqui. Porque doía muito ficar aqui. Era uma dor muito grande que só eu sabia. Só eu sabia o quanto eu não conseguia dormir todas as noites, o quanto eu tinha remorso dentro de mim, o quanto eu queria morrer, morrer fisicamente. E aí no dia 26 de agosto de 2016 eu entrei na ISG e o pastor Aldo estava ministrando uma palavra que dizia desabrigados. Esse era o tema, era como eu me sentia. Eu me sentia desabrigada, eu me sentia desamparada, eu me sentia abandonada, eu me sentia traída, eu me sentia totalmente esgotada. Mas as pessoas não sabiam disso, porque eu vestia uma capa todos os dias quando eu saía da minha cama. E naquele dia eu entendi que Deus era amor e eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Jesus. E a partir daquele dia, aparentemente nada tinha mudado, eu tinha a mesma vida e o mesmo salário. Era o que eu pensava. Deus entrou na minha vida e fez uma reviravolta. Então eu tinha o mesmo emprego e o mesmo salário. E eu tinha uma moto com um documento totalmente atrasado. E aí Deus me deu um terreno, Deus me deu uma moto zero, Deus me deu carro, Deus me deu uma casa. E Deus abriu portas para eu iniciar uma segunda faculdade, que era o desejo do meu coração. Fazer psicologia. Deus me deu irmãos, Deus me deu amigos verdadeiros. E acima de tudo, Deus me deu um pai. Ele fechou todas as minhas feridas. E tudo aquilo que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar, Ele me livrou, Ele restituiu. E Ele superabundou na minha vida. E hoje, onde só tinha morte, onde eu pedia todos os dias para morrer, eu peço para viver mais um dia. Para contar para todo mundo, Deus maravilhoso, que fez uma reviravolta na minha vida. Na minha vida com Jesus, eu precisei liberar muito perdão. Eu tinha um relacionamento bem ruim com meu pai. Na verdade, nós mal nos falávamos. E eu tinha dentro de mim que meu pai me odiava. E eu dentro de mim, eu também odiava meu pai. E quando eu passei pelo encontro, eu tive que liberar perdão. E foi dolorido, foi muito dolorido. Mas eu perdoei o meu pai. E hoje eu falo com todo o meu coração que eu amo muito meu pai. E outro perdão muito difícil de liberar foi o perdão para mim mesma. Hoje, na gravação, eu estou usando um tênis que eu guardo há nove anos. É o tênis que era da minha irmã. Ela nunca usou. E eu não me perdoava por muitas coisas quando ela ficou doente. E eu não conseguia usar esse tênis. Eu guardo ele há nove anos. E hoje, com muita alegria, eu consegui me perdoar. Eu consegui que Deus fechasse todas as minhas feridas. E hoje eu consigo calçar esse tênis. E lembrar de todas as coisas boas que aconteceram entre mim e ela. Então, a parte mais difícil foi me perdoar de tudo que eu fiz na vida. Porque eu me achava indigna de perdão por tudo que eu fiz com ela. Todas as coisas que eu disse para o meu pai. E hoje eu me sinto perdoada. Hoje eu me perdoei. E hoje eu consigo olhar para o meu pai. Ligar para o meu pai e falar que eu amo ele. E hoje eu entendo que ele me ama também. E hoje eu consigo lembrar da minha irmã. Lembrar do meu ex-noivo. Que tantas vezes eu sofri nas mãos dele antes dele partir dessa terra. Mas eu não lembro mais com dor. Hoje eu entendo. Hoje eu lembro com carinho de todos eles. E hoje eu estou chorando, mas não é de tristeza. É de alegria. Porque Deus curou todas as minhas feridas. Deus curou todas as minhas feridas.